A gente vem agora para Teixeira de Freitas, volta aqui para a cidade, dono de uma área verde é autuado pela fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O proprietário é acusado de praticar desmatamento. Uma área verde protegida por lei aqui dentro da cidade foi parcialmente desmatada se não fossem as denúncias que a Secretaria do Meio Ambiente recebeu para intervir nessa ação. Estou aqui com o secretário do Meio Ambiente, Arnaldo Ribeiro. Não foi isso mesmo, secretário? Isso mesmo, aconteceu já tem uns cinco dias, eles fazendo muitas vezes à noite, na parte do final de semana. Montamos uma ação, um plantão neste domingo, e onde detectamos realmente um trator de esteira, um proprietário que diz que tem documento. No mesmo momento, nós, na qualidade de secretário e também de gestores, defensor do meio ambiente, paramos aquela ação, fizemos de imediato a apreensão daquele trator, daquela máquina, aonde aquela máquina já está imposta à Prefeitura, e tomaremos todas as medidas cabíveis, pedindo a apresentação da documentação, se é que tem, e iremos, assim, trabalhar dentro da lei. Se ele tem a documentação, o empreendedor vai trazer. Nós, como secretário, quero deixar claro que nós não estamos aqui para atrapalhar o crescimento da cidade, desde que haja os limites e haja também o cuidado com o meio ambiente. Vamos estar fazendo o georreferenciamento daquela área e onde nós vamos detectar se realmente é uma área de preservação. que, de antemão, já quero dizer para você que, para uma pessoa fazer um algo como aquele ali, ele precisa de documento na secretaria, não tem uma folha de documento nessa secretaria. Se tem outra que foi liberada sem o meio ambiente, está também errado, que eu creio que não tem. E vamos estar trabalhando essa semana aí e estar, assim, dando resposta à sociedade. Detectando uma vez que realmente houve o desmatamento, esse proprietário vai estar recebendo uma multa, que ela sai de R$ 50 mil a R$ 1 milhão, onde esse empreendedor vai ser multado, autuado e ter que fazer todo o reflorestamento de novo, porque ali agora precisa de 30, 40 anos, quem sabe, para essas árvores voltarem. Dizer que são árvores históricas na cidade, aquele ali é um fundo de vale. É muito comum esses desmatamentos em áreas protegidas aqui na cidade? Teixeira de Freitas vem crescendo desenfreada. Os loteamentos de Teixeira de Freitas tomaram uma proporção grande. Agradecemos todos os empreendedores pelo crescimento. Mas a questão ambiental é uma questão que nós devemos proteger. Temos tão pouca área verde em Teixeira. E volta e meia é um desmatamento ali, outro aqui, sabendo que é crime, a pessoa pode pegar até cadeia, pode até preso, dizendo que o meio ambiente hoje é uma questão não só nível municipal, mas mundial. Tem que ser respeitado as normas, tem que ser respeitado as regras. Existe um licenciamento que ele não pode tomar providência, uma vez feito, uma vez cancelado. Dizer para a população, todos que foram comprar terreno em locais, que venha antes na secretaria, estaremos aqui de prontidão para dar informações, para que essa pessoa não venha tomar prejuízo, quando assim ela for passar um documento, alguma coisa, a secretaria acabar embargando esse empreendimento. Obrigada. Obrigada.